Aê, final do ano tá chegando, atenção vizinhança, não adianta reclamar Ela tem cara de santinho, NK tem cara de mal, tem cara de santinho, PG tem cara de mal Final de ano tá chegando e eu não tô normal, só queria uma buceta de presente de Natal Ela me chamou pra curtir o Natal, vou recher ela de presente Oi de gombel, tô mal, de gombel, tô mal, só quero sua buceta de presente de Natal Tipo jantar de Nobel, aquelas coisas de adolescente, só que o prato principal é sua tcheca de banquete Já preparei meu piru, vou deixar ela bem contente, já preparei meu piru, vou deixar ela bem contente Oi de gombel, tô mal, de gombel, tô mal, vou tacar o pó nessa filha da puta até chegar o carnaval Oi de gombel, tô mal, de gombel, tô mal, só quero sua buceta de presente de Natal Vai, toma leite quente, toma leite quente, tá pique mamãe noel, aquelas coisas de adolescente Vai, toma leite quente, toma leite quente, tá pique mamãe noel, agora as coisas ficam quentes Que ela quer tapar na bunda, eu tô de olho nessa safada Buceta, desgraçada, em pleno Natal, ela quer me dar sentada Buceta, desgraçada, em pleno Natal, ela quer me dar sentada Ela tá gostosa pra caralho, botei o som pra estralar Mulher errada, fica louca e já começa a embrasar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar tapão de presente pra relaxar Mulher errada, fica louca quando o bebê de um NK tocar Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar tapão de presente pra relaxar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar tapão de presente pra relaxar Vai tomar tapão de presente pra relaxar Buceta, desgraçada, em pleno Natal, ela quer me dar sentada Buceta, desgraçada, em pleno Natal, ela quer me dar sentada Vai tomar tapão de presente pra relaxar Buceta, desgraçada, em pleno Natal, ela quer me dar sentada Buceta, desgraçada, em pleno Natal, ela quer me dar sentada Aê, sabe quem é? NKCH Tchá, tchá, maluco menor, tá Aê, é a união dos cria, porra Feita não, valeu, tá ligado, né?